E aí galera, tudo bem com vocês? Vou jogar agora a Fórmula 1 2015 É o grande prêmio dos Estados Unidos Tô jogando um carro da Williams Race Tá rolando uma chuva fraca, mas vamos lá Tá aí o Hamilton que tá indo passar Acabei de passar ele agora A pista tá encharcada Se inscreva no meu canal Deixe seu like, seu comentário Olha só rapaz Olha só que o Rosberg fez comigo Mas eu tô nervoso, Xen Tô nervoso, quero chegar em primeiro Cristal de Rosberg aí, mal vacilão Arruma lá, tô em segundo lugar Essa é a primeira volta Atrás de mim tá um Rissiardo Estou jogando com a minha Logitech G27 Deu uma derrapada ali Olha só Olha só Que vacilo, agora foi vacilo Estou patinando na água Praticamente Vamos lá então Estão completando A segunda volta Rosberg Rosberg já tá longe pra cacete Estou jogando com o Walter Ribotas Em segundo lugar Rapaz Rapaz Viciado Ele tá Ele tá tentando Pegar um vacilo meu Pra ultrapassar Ó, ó Olha só Um vacilo Ó, ó Não falei Sai Não Caraca, mano Quase que Eu ia pro segundo lugar Essa pista Dos Estados Unidos Fica No Austin No Texas Vamos a 300 km por hora Demole 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 Tem muita curva, cara Muita curva Fechada Que cacete Ó Droga Seve que fez a volta mais rápido Agora estou em terceiro lugar Logo atrás de mim Então massa Vou tentar brigar aqui Pra pegar o segundo lugar Opa Dá licença Rapaz Rapaz Deu um balão Sinistro Ah, não Que droga Deu nada Tá vendo, gente Tique vigarista Tentou dar um balão Mas não deu certo Mas vou apertar aqui Cara, o desespero é De ficar em Aê Vou fechar aqui Pra ele não me passar de novo Esse miserável Estão chegando a 300 km Ah, freia, freia, freia Ui, quase 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 que vou embora Bora Carrinho Bora Carrinho Bora Carrinho Carrão, né Da Williams Cheguei a derrubar Um negócio Derrapa não Meu filho Aê Olha Quase que eu Saio Bandeira quadriculada Aê Cingudão, rapaz Aê Valeu, galera Se inscreva no meu canal Aê Deixe o seu like Deixe o seu comentário Ó, isso Dá um feedback Muito maneiro Um abraço pra você E até a próxima Aqui no canal Do Luan Gamer Fui